As declarações feitas por Ross Kutah sobre o suposto OVNI enterrado fora dos Estados Unidos tem gerado muita especulação na comunidade de entusiastas de OVNIs. Kutah afirma saber a localização exata dessa nave e isso tem despertado o interesse de muitas pessoas que agora estão procurando pelo suposto local onde essa imensa nave está lá imóvel. No entanto, até o momento, não houve confirmação por parte de Kutah sobre a natureza dessa nave ou se ela realmente foi recuperada. Algumas pessoas têm especulado que isso poderia se tratar de uma escavação arqueológica sugerindo que essa nave, em particular, poderia ser um remanescente de uma civilização passada. Cientistas têm explorado a possibilidade de detectar evidências de civilizações antigas no registro geológico da Terra. Um artigo recente chamado The Silurian Hypothesis discute como vestígios de civilizações industriais poderiam ser encontrados. Aliás, eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre essa hipótese aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição. Bom, embora seja improvável que fósseis e artefatos sobrevivam por milhares de anos, mudanças anômalas nas composições químicas podem servir como pistas. Ao estudar anomalias geológicas e aplicar modelos a outros planetas, os cientistas esperam obter insights sobre a existência de civilizações no passado distante. A NASA tem dedicado muitos anos à busca da verdade sobre a vida extraterrestre. E é importante ressaltar aqui que ela nunca negou a possibilidade da existência de vida não humana além da Terra, desde microscópica à macroscópica. Alguns pesquisadores, como Avilo Ebb, professor de Harvard, apoiam a ideia de que pode ter havido civilizações anteriores na Terra e até em Marte, e que essas civilizações podem ser a origem desses OVNIs que estão sendo avistados mundo afora. Luiz Elizondo, ex-oficial de OVNIs do Pentágono, compartilhou uma declaração reveladora durante uma entrevista. Nessa entrevista, ele discutiu a recuperação de acidentes e materiais relacionados a OVNIs, ou fenômenos aéreos não identificados, os WAPs. Ele mencionou a existência de materiais exóticos em posse do governo americano, mas não pôde fornecer mais detalhes devido à falta de transparência governamental. Elizondo destacou a importância da análise física, química e atômica desses materiais para compreender sua origem e a tecnologia por trás deles. Ele usou a analogia de encontrar um objeto fora do lugar na tumba do rei Tutakamon, para ilustrar a importância de encontrar materiais avançados antes mesmo de nossa tecnologia conhecida existir. Essa analogia de Elizondo tem sido interpretada por muitos membros da comunidade OVNIs como uma sugestão de que os OVNIs podem ser considerados achados arqueológicos. E, curiosamente, Bob Lazar, em sua participação no podcast Joe Rogan Experience, mencionou que pelo menos um dos OVNIs recuperados foi encontrado durante uma escavação arqueológica, sugerindo que ele poderia ser uma relíquia antiga. Embora as ideias de Leob e Lazar sejam especulativas, eles não estão sozinhos em suas conjecturas. Outros cientistas também têm explorado a possibilidade de civilizações avançadas que habitaram Marte no passado. No entanto, é importante ressaltar que essas teorias ainda são objetos de debate e não há evidências concretas que a sustentem. E isso é importante sempre falar aqui. Eu acho muito interessante essa hipótese. Já fiz vídeo aqui no canal sobre essa teoria de que a Terra já poderia ter sido habitada no passado. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Ela é muito antiga. Nós estamos aqui há poucos milhares de anos. A vida humana aqui na Terra é muito recente. Então nada impede que no passado possa ter existido alguma coisa. E os esquícios, as assinaturas foram sumindo com o tempo por conta da erosão e outros fatores. Oxidação, mas mudanças químicas podem ainda existir. Então eu acho interessante essa hipótese. Já pensou se eles acharam uma nave enterrada em algum local? Eu acho muito interessante essa hipótese. Não sei vocês, mas eu vou continuar acompanhando essa pesquisa. Bom, e continuando a nossa rodada de notícias. Está rolando um verdadeiro cabo de guerra, meus amigos, com aqueles detritos que foram encontrados no fundo do oceano que o Afroib acredita ser resquícios de uma nave alienígena. Pois é, olha só o que está acontecendo. A recuperação de possíveis fragmentos de tecnologia alienígena em um fundo marinho remoto no Pacífico tem gerado um conflito entre cientistas envolvidos e as autoridades de Papua Nova Guiné. As acusações surgiram após os cientistas estrangeiros removeram vestígios de um misterioso meteoro sem obter as devidas licenças de pesquisa científica. Imagina, caiu um objeto aqui no mar, na costa brasileira. E aí vem, sei lá, um americano, um japonês, qualquer outra nação chegam aqui sem pedir permissão para os órgãos responsáveis e perfuram, procuram lá, acham alguma coisa que pode ser importantíssima, que pode render um Nobel para um cientista e vão embora. E eu não acho errado o que o pessoal lá da Papua Nova Guiné está reivindicando não, viu? Mas prosseguindo aqui, no mês passado, o professor Avi Loeb, astrofísico de Harvard, anunciou que sua equipe havia recuperado fragmentos de um meteoro IM1, aquele meteoro interestelar que caiu na atmosfera da Terra em janeiro de 2014 e caiu no mar próximo à ilha de Manus, localizada a 420 quilômetros ao norte de Papua Nova Guiné. Loeb acredita que esses fragmentos podem ser de origem tecnológica, possivelmente restos de uma sonda ou uma espaçonave criada por uma civilização alienígena. Ele acredita nisso devido à sua resistência e à velocidade que ele viajava quando caiu aqui. No entanto, as autoridades de Papua Nova Guiné estão perplexas e indignadas com o fato de que a equipe de Loeb ter contornado os procedimentos de licenciamento e ter removido os fragmentos do meteoro sem chegar a um acordo claro sobre os benefícios que uma descoberta científica como essa poderia trazer para o país. Jorge Penu Apollon, vice-administrador da província de Manus, expressou sua decepção com a situação, questionando o que foi encontrado e se tem valor e se o país possui algum direito sobre esse achado. Ele também levantou a questão de como as instituições científicas do país se beneficiarão caso se trate mesmo de uma pesquisa científica legítima. Enquanto o Loeb e sua equipe estão entusiasmados com a possibilidade de ganhar o prêmio Nobel por conta de uma descoberta como essa, outros cientistas consideraram suas especulações um tanto prematuras. Já falei aqui no canal, né? Acho que falei anteontem, acho que foi no vídeo de sexta-feira, pô, não lembro, foi nessa semana. Eles concordam que a descoberta de um material, de um meteoro interestelar seria uma conquista científica bem significativa. Amir Siraj, um dos colaboradores do Loeb, ressaltou que obter uma amostra semelhante do sistema estelar mais próximo levaria um tempo estimado comparável à idade da espécie humana. Portanto, a recuperação desses fragmentos representa uma oportunidade única. No entanto, as alegações de contorno dos procedimentos necessários para a pesquisa surgiram. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa de Papua Nova Guiné, a equipe de Loeb não entrou em contato com o órgão responsável pela coordenação das solicitações de pesquisa científica estrangeira e nem obteve as premissões necessárias dos departamentos governamentais. Além disso, a equipe entrou no país com vistos de negócios, em vez do visto especial emitido para cientistas. Segundo as autoridades, a equipe ainda estava processando um pedido de pesquisa mesmo após ter retornado aos Estados Unidos. Enquanto Rob McCallum, líder da expedição, argumentou que a autorização de pesquisa em ciências marinhas foi solicitada, mas que o tal documento não abrange a recuperação do material do espaço, Wilson Thompson, do PNG National Research Institute, destacou que esses fragmentos possuem um valor cultural e intelectual para o país. O debate sobre se os cientistas infringiram a lei ao remover os fragmentos do país sem notificar as autoridades também foi levantado. Essa controvérsia em torno da recuperação do meteoro no Pacífico destaca a importância de seguir os procedimentos adequados e estabelecer acordos claros entre cientistas e autoridades de países envolvidos. A descoberta de fragmentos de tecnologia alienígena, potencialmente, seria histórica e continua sendo objeto de discussão e análise científica. Mas a forma que foi conduzida essa experiência, esse experimento, na verdade, levantou questões legais e éticas, né? Estariam praticamente roubando o material de um país. Ei, Loeb! Eita, o que a ansiedade não faz, né? Eu vou continuar acompanhando esse dilema. Eu vou acompanhar o que ele está pesquisando ali realmente é, um artefato alienígena, e vou ver se ele vai ser preso. Já pensou se ele vai ser preso aí por ter... Eu fico imaginando o B.O. que vão fazer. A Vila Aéreo preso por tentar procurar pedaços de disco voador. Seria uma coisa inédita, né? No país. Mas, enfim, eu vou continuar acompanhando toda essa história para não perder nenhum vídeo aqui no canal. A gente já sabe só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever. Se quiser apoiar o meu trabalho aqui, a gente já sabe só para comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal. Para comprar roupas da Insider com 12% de desconto, é só usar o cupom SUARZA12, o link está aqui embaixo. Aí você vai ter nas suas mãos uma roupa com tecnologia de ponta e ajuda a escrever o B.O.S. Fala a manter seu trabalho aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Cupom SUARZA12, hein? Um grande abraço para vocês. E hasta!